Eu vou te mostrar como criar uma máquina de vendas aqui dentro da internet. Eu posso apostar que, no curso mais caro do seu guru favorito, você nunca viu algo assim. Então, se você quer realmente mudar o seu game e parar de ficar chupando o dedo, vendo o sucesso dos outros pelo Instagram, faça um compromisso com você e assista esse vídeo até o final. Então já aperta pra sair agora e assuma que você não tem sangue no olho pra fazer o jogo virar. Pronto, agora que só ficaram as pessoas que estão dispostas a fazer acontecer e que querem entender como o jogo funciona, então bora continuar. Você clicou aqui nesse vídeo porque quer entender como vender todos os dias, não é verdade? E essa frase, vender todos os dias. Se parar pra analisar, ela tem muitas coisas interessantes que passam batido. Perceba, pra vender todos os dias é preciso primeiro vender. Portanto, vender todos os dias é algo repetitivo. Você realiza um processo repetido às vezes até que ele aconteça todos os dias e na maior frequência possível. Em resumo, é como se fosse uma máquina. Mas a questão é, essa máquina de vendas diárias funciona com base em princípios imutáveis. Então, quando pensamos em vendas, seja na internet ou mesmo fora dela, existem princípios que tornam uma venda mais fácil ou mais difícil. Se a gente buscar criar uma máquina de vendas que vende todo dia, a gente precisa encontrar uma forma de fazer vendas fáceis. Você concorda que facilitar o processo de vendas é o melhor caminho pra vender todos os dias? Ah, Fabiano, mas isso é óbvio! Se isso é óbvio, por que você ainda não tá fazendo? É porque muitas vezes o óbvio é ignorado e as pessoas inventam um milhão de coisas pra fazer e esquecem do arroz com feijão. Esquecem dos princípios. Eles inventam estratégias milabolantes que funcionam pra fazer alguma venda, ou talvez duas, mas não conseguem criar um negócio que vende com consistência porque simplesmente ignoram o óbvio. Então tá definido, pra criar uma máquina de vendas, a gente precisa fazer vendas fáceis em grande volume. Até aí tudo bem, mas na prática, o que são essas vendas fáceis? Eu vou te ilustrar aqui duas situações. Uma com uma venda fácil e outra com uma venda difícil. E aí você vai analisar e decidir qual é qual, fechou? Imagina que você tenha um trailer de cachorro quente e você posiciona esse trailer em frente a uma balada por volta de duas e meia da manhã, bem no horário que ela fecha. E depois da bebedeira, as pessoas saem famintas da balada. Nesse exemplo, você acha que vai ser fácil ou difícil vender cachorro quente pra essas pessoas? Vai ser necessário um esforço de marketing grande ou é simplesmente ofertar o cachorro quente? Pense nisso. Agora veja a outra situação. Imagine que esse mesmo trailer de cachorro quente estivesse posicionado em frente a um restaurante chique. E aí digamos que você faz uma super promoção vendendo cachorro quente pela metade do preço com o objetivo de vender pra quem acabou de sair do restaurante. Qual a chance dessas pessoas comprarem um cachorro quente mesmo que pela metade do preço, mesmo sendo uma oferta irresistível? Em qual dessas situações seria mais fácil fazer a venda? Na primeira ou na segunda? Com certeza na primeira. Mas por quê? Porque uma venda nada mais é do que a união de duas coisas. Uma pessoa com um problema urgente e alguém com uma solução na hora certa. E é por isso que o pilar central de qualquer venda é o problema. E o pilar central de qualquer venda fácil é o problema urgente. Pra fazer vendas mais fácil você precisa resolver um problema urgente de alguma pessoa. É tão simples quanto isso. Mas o que isso tem a ver com vender todos os dias? Agora que você entende que pra fazer uma venda fácil você precisa resolver um problema urgente, pra vender todos os dias você precisa encontrar muitas pessoas que tenham esse mesmo problema. Agora que você entende que pra fazer uma venda fácil você precisa resolver um problema, pra vender todos os dias você precisa encontrar muitas pessoas que tenham esse mesmo problema. Tá fazendo sentido? Comenta aqui abaixo já agora só pra eu saber. Você percebe que se eu fizesse um vídeo te mostrando onde clicar, qual anúncio fazer, qual botão apertar, você no máximo faria alguma vendinha ou outra? Porque você não seria capaz de entender a lógica por trás das vendas. Depois que você entende como é o processo que rege uma venda em sua essência, a sua missão é replicar esse processo. E aí pronto, você criou de fato uma máquina que vende todo dia. Mas como que isso acontece na prática? São três passos. O primeiro, o problema. O segundo, o mecanismo. E o terceiro, a apresentação. Dito isso, bora pro primeiro passo. Encontre um problema super urgente que as pessoas querem resolver pra ontem e de preferência que elas já tenham investido várias vezes pra resolver e não tiveram sucesso. Pra ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo de problema urgente. Queda de cabelo em homens de 20 a 40 anos. A calvície pra muitos homens é um problema urgente. Eles sofrem muito com isso e estão dispostos a fazer o que for preciso pra se livrar desse problema. Segundo passo. Agora você precisa descobrir qual a melhor forma pra resolver esse problema. Encontre um mecanismo que soluciona esse problema de maneira melhor e mais eficiente que os que já existem. Um mecanismo é simplesmente um meio pelo qual é possível resolver algum problema. Exemplo, emagrecer um mecanismo possível seria ir pra academia, sem mistério. Agora, voltando pra linha de raciocínio. Se a gente definiu calvície como um problema urgente, pra resolver a gente precisa encontrar um bom mecanismo. Pode ser uma peruca, pode ser um transplante, algum tipo de massagem que estimula a circulação e reduz a queda de cabelo. Ou pode ser um creme, spray, algum outro composto. Você precisa encontrar o melhor mecanismo. A pergunta é, como saber qual o mecanismo é o melhor? Bons mecanismos seguem três critérios. Primeiro, eles são diferentes dos que o público já testou. Você concorda que se você tivesse um problema de calvície e já tivesse tentado resolver com a pomada XYZ, seria praticamente impossível você comprar a pomada XYZ de novo. Porque você simplesmente não vai mais acreditar. E é por isso a importância de ser algo diferente do que o seu público já testou. Segundo, eles precisam ser críveis. Como assim o público precisa acreditar? Vamos lá. O quão crível é dizer que você vai eliminar a sua calvície lendo um livro? É praticamente impossível acreditar nisso. Se ainda que a pessoa acreditasse, o esforço de convencimento seria enorme e possivelmente embasado em alguma mentira. Em contrapartida, o quão acreditável é que você vai eliminar a calvície com o transplante feito na melhor clínica do país? É muito mais acreditável. Ficou claro a importância de ter um mecanismo crível? Na prática, uma forma de apresentar o mecanismo de forma crível é já utilizar as crenças que seu público já tem e associar algo novo que ela não conhece. Por exemplo, digamos que o público já tenha testado o minoxidil para eliminar a calvície, mas não tenha funcionado tão bem quanto esperado. Até deu algum resultado, mas foi inferior à expectativa. Uma maneira simples, desde que verdadeira, é expandir o mecanismo do minoxidil, adicionando mais algum elemento, fazendo algo nesse sentido. Ei, eu sei que você já testou o minoxidil e não teve tanto resultado. Você fez certo, realmente o minoxidil é importante, mas ele sozinho não vai fazer funcionar. Para que ele funcione perfeitamente, você também precisa de estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo para reativar a absorção de nutrientes e, como consequência, o crescimento do cabelo. E por isso, essa escova XPTO é tão especial, porque ela consegue estimular a circulação sanguínea e a absorção do minoxidil. E aqui tem uma oferta irresistível para você. Um kit com minoxidil e essa escova XPTO de R$ 2,99 por R$ 79,00. É só clicar aqui agora para comprar. É claro que isso é só um exemplo e está levemente exagerado. O objetivo aqui é que você tenha clareza sobre o que significa a expansão do mecanismo. Eu peguei uma crença que o público já tinha no caso sobre o minoxidil ser um bom produto contra a calvície, adicionei um outro elemento que o público não sabia para justificar por que ele não teve resultado e mostrar o porquê agora ele vai ter. Agora, o terceiro critério de um bom mecanismo, ele deve ser simples. Você precisa apresentar o seu mecanismo de forma simples para o público, porque as pessoas só compram aquilo que elas entendem, ou pelo menos o que elas acreditam que entendem. Na sua casa, provavelmente tem um Wi-Fi e normalmente existem dois tipos de sinais diferentes, um mais rápido e um mais lento. Nesse exemplo, como que você explicaria para sua avó, que não entende absolutamente nada, o porquê existe essa diferença e como usar cada um dos sinais? Você tem duas alternativas. A primeira é explicar que o Wi-Fi mais lento tem um comprimento de onda diferente, com uma amplitude maior, e então a transmissão de dados fica mais lenta, só que em contrapartida, por causa dessa amplitude maior, ele consegue transmitir dados em distâncias maiores, ou seja, ele é mais devagar, mas você consegue usar ele em distâncias maiores. Já o outro tipo de sinal tem ondas menores, com uma amplitude menor, então tem uma frequência maior, transmitindo dados com muito mais velocidade, só que para uma distância menor. Essa foi a primeira explicação. Agora, a segunda maneira de explicar, que é muito mais simples, é simplesmente mostrar que um sinal é para longe e o outro sinal é para perto. Pronto! Você simplificou a explicação do mecanismo a ponto da sua avó conseguir entender e explicar para outras pessoas. Quando alguém perguntar para ela qual é a diferença dos sinais, ela vai saber explicar que um é para longe e o outro é para perto. Esse foi apenas um exemplo, mas perceba, bons mecanismos devem ser simples de entender. Lembrando que deve ser simples para o público, tem que ser simples para ele, não somente para você. Uma dica é utilizar metáforas. Sempre que você estiver explicando algo complexo, pense em como você explicaria de forma simples. Use essa frase no início da explicação que vai te ajudar. Sabe aquilo? É como se fosse tal coisa. Por exemplo, o metabolismo é como se fosse um forno dentro do seu corpo que usa açúcares e carboidratos como combustível. Por isso você não consegue queimar gordura. Mas, quando você toma esse suco especial em jejum, você faz com que o seu metabolismo troque o combustível de açúcar para gordura. E aí você consegue literalmente queimar gordura do seu corpo, emagrecendo cinco vezes mais rápido. Você pega um assunto complicado e deixa a explicação mais lúdica e mais compreensível. E seguindo aqui com o conteúdo, depois de ter identificado o melhor e mais urgente problema para ser resolvido, depois de ter encontrado o melhor mecanismo para resolver esse problema, a gente precisa unir essas duas coisas em uma apresentação, que é o terceiro passo para construir uma máquina de vendas. Essa apresentação nada mais é do que a copy. Você precisa comunicar isso de forma que quem lê, vê ou ouvir sinta um desejo incontrolável de comprar. A boa notícia é que se você decidiu resolver um bom problema, metade da venda já foi feita. Lembra do cachorro quente na porta da balada? O dono do trailer não precisaria ser um mestre de persuasão, nem usar gatilhos mentais. A única coisa que ele precisa para vender é falar o preço. Como ele está resolvendo uma dor urgente, que é a fome depois da balada, ninguém precisa ser convencido de nada. O público já tem a necessidade de comprar. E por isso que eu falei no início do vídeo, que para vender todos os dias, precisava entender o conceito por trás de uma venda. Só que o lema desse canal aqui é Over Delivery. Então eu vou te entregar o ouro sobre copy. Uma copy precisa fazer cinco vendas. Como assim, Fabiano? Cinco vendas? Vendas nesse caso são mais como etapas, processos que precisam acontecer para que a pessoa realmente compre o produto apresentado. É como se fosse em um relacionamento. Antes de existir a venda final, que é o casamento, precisou haver outras vendas ou outras etapas. Por exemplo, a venda do primeiro encontro, você convenceu a pessoa por algum motivo que era uma boa ideia sair com você, muito antes de casar com ela. São etapas que levam ao objetivo final. Dito tudo isso, no caso da copy, seja uma copy em vídeo ou em texto, a primeira coisa que você precisa fazer é vender a atenção. Se as pessoas não prestarem atenção, não vai ser possível vender para elas. E você vai capturar a atenção da pessoa entrando na conversa que ela já tem na própria cabeça dela. Como assim? Sabe quando você tem um problema e fica remoendo aquilo ali nos seus pensamentos? Pois é, digamos que seja esse o caso e você esteja pensando, nossa, esse mês eu fiquei apertado, meu cartão veio caro demais, precisa arrumar um jeito de ganhar mais, já estou ficando até doido. Aí, para a sua felicidade, aparece um anúncio com a seguinte copy. Ei, você está cansado de chegar no fim do mês apertado, devendo cartão de crédito e precisa encontrar uma maneira urgente e fácil para ganhar mais dinheiro? Se sim, clica aqui no botão abaixo que eu posso te ajudar. Percebe que a copy entrou na conversa interna do público? É exatamente isso que vai capturar a atenção da pessoa. A segunda venda que uma copy precisa fazer é a venda da credibilidade. Sem credibilidade, não importa o quão boa seja a sua oferta, dificilmente alguém vai comprar. As pessoas podem prestar atenção, mas se não houver credibilidade, elas não vão continuar prestando atenção. Você iria acreditar em um vendedor sabendo que ele é um mentiroso? Óbvio que não. Mesmo que ele tenha te chamado a atenção e conseguido começar uma conversa. E é por isso que a credibilidade é tão importante. Mas como mostrar isso na prática? Apresentando notícias, estudos científicos, influências falando bem sobre você, depoimentos positivos e por aí vai. Agora, a terceira venda que uma copy precisa fazer é a venda da autoridade. Credibilidade e autoridade são coisas diferentes. Credibilidade é externo. Mostrar apenas que você não é um mentiroso. Já a autoridade é algo que o seu público percebe sobre você. Autoridade é algo percebido. Eu posso ser uma autoridade para você, mas não ser uma autoridade para uma outra pessoa. E uma maneira simples de construir autoridade instantânea é falar sobre os problemas da pessoa de forma muito melhor do que ela mesmo consegue descrever. Tipo um médico fazendo um diagnóstico e sugerindo um tratamento com base nos seus problemas. É falar tão bem sobre o que incomoda o seu público de uma forma tão profunda que automaticamente a pessoa vai pensar Nossa, ele me entende. Ele sabe o que eu estou passando. Ele conhece os meus problemas. Então, provavelmente, ele vai saber como resolver isso. Pronto. Nesse momento, você destravou a autoridade percebida. Agora, a próxima venda que a sua cópia precisa fazer é a venda da solução. Depois que você mostrou que você é uma autoridade, você precisa vender a sua solução. É aqui que você apresenta o mecanismo que você encontrou e definiu como o melhor para se trabalhar. Não tem segredo. Você só precisa apresentar o mecanismo de forma simples que gere desejo profundo na pessoa. Se você seguir os três critérios que compõem o bom mecanismo, aqui você não vai ter nenhum problema. E por último, a quinta venda, a venda do produto. Agora é hora de você apresentar o produto, falar o nome dele, mostrar garantias, formas de pagamento, detalhes técnicos, facilidades e assim por diante. Olha só, se você seguir essa estrutura simples, eu te garanto que você vai se tornar um copywriter e criador de ofertas melhor do que 99% do mercado digital que só sabe copiar e colar templates e fica cruzando os dedos para faturar alguma coisa. Porque, de verdade, as pessoas do mercado digital gostam de ser iludidas. Elas querem o truquezinho, o hackzinho, a carta de mestre, e perde 99% do tempo correndo atrás do próprio rabo e seguindo estratégias que não têm fundamento. Você não precisa de mais uma estratégia da moda. Você precisa dominar os fundamentos que regem o mercado e que regem as vendas. Esse é o único jeito de vender mais todos os dias e para sempre. Mas é claro que você não precisa fazer tudo isso sozinho, ainda mais hoje em dia que existem ferramentas que podem te ajudar muito nesse processo, como é o caso do Guru Killer. Usando o Guru Killer, você pega um atalho e tem acesso a tudo o que realmente está vendendo no mercado em tempo real. E qual que é a importância de ter esse acesso a esse tipo de informação? Você consegue pegar referências práticas de produtos e ofertas que estão vendendo de verdade. E é aí que entra o pulo do gato. Você associa os fundamentos que você aprendeu nesse vídeo com a prática, vendo com seus próprios olhos ofertas e produtos que estão vendendo milhões, aplicando esses mesmos conceitos. Na minha opinião, não existe nada melhor e mais rápido que isso para construir uma estrutura venda todos os dias dentro da internet. E para você que ficou até aqui, eu tenho um presente. No primeiro link da descrição, você vai conhecer o Guru Killer como uma condição única para esse vídeo. E no segundo link também tem um presente incrível, um acesso exclusivo a uma comunidade gratuita, onde eu frequentemente faço algumas masterclasses 100% ao vivo com o conteúdo na tela do meu computador, revelando os segredos mais profundos desse mercado. Tudo 100% prático e aplicável. São coisas que nenhum curso pago do mercado vai te mostrar. Então, não dá mole também, já clica para entrar agora. E depois de um conteúdo desse, o mínimo que você tem que fazer é se inscrever no canal, dar o like e compartilhar. Além disso, comenta aqui abaixo o tema de próximos vídeos para a gente fazer. Tamo junto, é só o começo. Valeu! E se você ainda não saiu do vídeo, esse é seu dia de sorte. Eu deixei dentro do vídeo algumas letras que formam uma palavra. Se você comentar essa palavra aqui abaixo, eu vou te mandar um material com produtos validados para fazer de 10 a 30k por mês nos próximos 12 meses. Valeu!